Eu recebi no meu WhatsApp algumas postagens de alguns pais, comentários de alguns colegas, de outros pais de outras escolas, comentando sobre um incidente aqui na Escola Magrivana, onde o texto dizia que a cachoeira estava dentro da sala, que as crianças estavam amedrontadas, que o teto estava caindo, o PVC estava descendo, e isso nos espantou. Então entramos em contato com o diretor, porque sempre que esse tipo de calamidade acontece, eles acionam a Secretaria de Educação. Como nada foi nos enviado, nem uma solicitação pedida à Secretaria, nós estranhamos. O diretor estava aqui no momento em que eu acionei através do celular, ele disse, olha, não tem nada disso aqui, o que aconteceu foi uma chuva forte, embora no centro onde nós estávamos não aconteceu a mesma intensidade a chuva, e o telhado tem sim algumas necessidades de reparo. Nessa sala específica, ano passado, foi feito um reparo grande, um reparo considerável, e infelizmente são coisas que nós não podemos prever, todos os anos as escolas recebem uma certa manutenção, mas nós precisamos também compreender que a escola é um prédio antigo, e antigo não quer dizer velho, é um prédio bem conservado, uma vez que o diretor Amadeu, ele é uma pessoa atenta, uma pessoa que busca recursos onde ele pode, com parcerias da Secretaria, parcerias de comerciantes, para que a escola seja atendida com a melhor qualidade. Então nós estamos aqui nessa tarde para pedir para os pais, para a população em geral, qualquer dificuldade, primeiro deve-se acionar a Secretaria, através do diretor, da coordenação, da própria escola, que é quem compreende a dificuldade. E dizer que desse tipo de abordagem, ela só confunde a população, e coloca sobre um governo uma responsabilidade que não é desta forma. A responsabilidade do governo, sim, é manter a escola, manter tudo funcionando, mas diante do que aconteceu ontem, era impossível, a água não nos pede passagem, ela simplesmente chega. E é isso que aconteceu aqui. Então, como foi pedido ao pai, que se manifestou no grupo, no canal da mídia, que eu me pronunciasse, nós estamos aqui com a coordenadora Sandra, que é funcionária da rede há tempo, como eu também sou, e nós sabemos que todas as escolas passam, assim como as nossas moradias, passam por dificuldades, porque onde habitam pessoas há desgaste do prédio, há desgaste de tudo. E essa escola, se não me engano, tem mais de 20 anos, muito mais que 20 anos. É uma escola, se nós olharmos ao entorno, é uma escola bem tratada, bem cuidada, com profissionais excelentes e responsáveis. E isso, esse tipo de conversa, acaba destruindo um trabalho que é bem feito e com muita responsabilidade. Os pais não vieram até a nós fazer essa reclamação. Mas ontem, como houve a chuva muito pesada, que teve três horas de chuva, fazia muito tempo que não chovia, né? E com isso, precisa realmente de alguns reparos, que já foi feito, né? Essa sala ali teve problema desde quando o avião caiu em cima. Então, o diretor, o ano passado, já mandou reparar toda essa sala. Infelizmente, ainda nós não conseguimos sanar esse problema. Então, assim, a gente pede um pouquinho mais de paciência para os pais, né? De quando eles tiverem, assim, uma reclamação, que venha até a gente, que venha até a direção, que venha até a coordenação, né? Para a gente poder explicar para os pais o que realmente está acontecendo. Governo Municipal de Jaciara. Construindo uma nova história.